Música É dia de entrega das provas de matemática na turma do terceiro ano da escola estadual César Lombroso. O sorriso de Christopher não deixa dúvida, a melhor nota é a dele. O ser humano precisa de ter aquela ponta de confiança, aquela última luz no fim do túnel e falar assim, não, precisa de alguém chegar lá e falar assim, eu acredito em você e vou apostar em você. Isso aí é o mais importante. A escola funciona dentro da penitenciária José Maria Alquimim, em Ribeirão das Neves. É a mais antiga do sistema prisional em Minas. Gilmar tem 42 anos e é um dos alunos mais dedicados. A gente que está sempre estudando, buscando a melhora, a gente consegue ver o mundo da gente com mais dimensão maior, né? A gente tem um ponto de vista diferente, essa é a verdade. O uniforme da SUAP não é o único ponto em comum entre eles. Todos aqui retomaram os estudos dentro da prisão. Significa uma oportunidade que eu perdi lá fora e aqui dentro eu pude encontrar. Para mim vai ser muito importante conseguir concluir os meus estudos, coisa que eu não consegui fazer lá na rua. A escola tem 11 turmas e 265 alunos. Na biblioteca são cerca de 7 mil títulos. É aqui que Reinaldo se encontra. Encontrei uma forma de como me manter na sociedade através dos livros. Alguns detentos estão nas fases iniciais, outros pertinho de botar a mão no diploma do terceiro grau, como Anderson, que faz a administração de empresas à distância. Na verdade achava que não era capaz, não era possível, nem ainda mais dentro de uma penitenciária. Mas graças a Deus hoje me sinto feliz por estar podendo participar dessas aulas. Assim como o preso que trabalha, o que estuda é beneficiado no cumprimento da pena. Cada 12 horas na escola significam um dia a menos na prisão. Mas a impressão que a gente tem é de que este é o menor dos benefícios. A oportunidade de estudar gera neles a sensação de que a liberdade chegou, mesmo ainda estando aqui dentro. Me deu um sentimento de estar livre, como posso dizer, fisicamente. Porque eu vou sair com a mente mais aberta, mais otimista. Está me dando uma oportunidade melhor. A pessoa sai daquele mundinho fechado de crime, de desigualdade social e passa a repensar um pouco os seus atos, as consequências dos seus atos, a pessoa presa. E também tem um bom resultado a questão dele sair daqui diplomado. Ele precisa lá fora para conseguir emprego, mostrar que concluiu um ensino fundamental, um curso profissionalizante. Mais de 6 mil detentos de Minas estudam e metade se inscreveu no Enem prisional. Onde não há escola, o governo de Minas envia professores e procura manter o ensino com a mesma qualidade. É uma parceria permanente com a própria Secretaria de Educação para a manutenção dessas escolas dentro do sistema prisional, com a participação, inclusive, de diretores do próprio sistema educacional, de professores. E esse é o caminho que tem sido lastrado ao longo dos anos. Nas páginas do livro, Bruno enxerga mais do que as palavras do autor. Ele vê um novo futuro. Passar bastante conhecimento para os meus filhos e meus netos, né? Enfim, e sempre esse conhecimento, sempre aproveitável. Muito obrigado.